Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar meu celular pra vocês, porque será o vídeo tour pelo meu celular. Já fiz esse vídeo aqui, mas agora eu tenho várias coisas atualizadas, aplicativos, deu uma organizada geral no meu celular, tá bom? E nada melhor do que eu mostrar pra vocês, até porque também esse vídeo tá bem em alta no momento, então eu tô aqui pra trazer, mostrar meu celular abertamente pra vocês. Entendeu? Tudo, tudo, tudo. Mudei até do WhatsApp, tudo mudei. Se vocês gostam desse vídeo, já vai deixando muito like aí no vídeo, tá bom? Comenta se você gostou, alguma coisa aí, comenta qualquer coisa. Se inscreve no canal que estamos rumo a 2 mil inscritos e me segue no Instagram que vai estar passando aqui e também vai estar na descrição do vídeo. Então, sem demora, bora lá pro vídeo! Então, gente, esse é o meu celular A20, como eu falei pra vocês, tá bom? E essa aqui é a capinha que eu uso nele, tem esse puxadorzinho aqui, ó. Que eu amo comprar esse puxador aqui, que pra mim facilita mais pra assistir alguma coisa. E eu vou tirar a capa dele aqui pra vocês verem como que ele é. Ó, a cor dele real é essa, esse vermelho, entendeu? E a situação dele, como tá da tela, nenhum arranhão, que eu mudei também, né? Essa aqui é a minha tela de bloqueio, tá bom? Eu e meu noivo, tá bom? É um bom merangue. Desbloqueando o meu celular, já tem essa tela aqui, ó. Fofa como um cacto. Gente, é muito eu, entendeu? Então, por isso que eu coloquei, porque é muito eu. E aqui eu organizei minhas pastas, tudo aqui no início, tá bom? No início do celular, pra não ter aquela coisa de ter que arraxar pra cima e tal, se procurar, sabe? Então, assim que eu desbloqueio o meu celular, eu já dou de cara com as minhas pastas e já vou no que eu preciso. Então, eu vou começar a primeira pastinha que tem aqui em cima, que o nome dela é edição de fotos. Então, aqui eu tenho esses três aplicativos. Eu deixei ele aqui, só esses três, porque não é aquele aplicativo que eu uso sempre pras minhas fotos. Eu uso quando precisa, real. Remini, ele repõe a qualidade na sua foto. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui dele. Não vai dar pra mim dar exemplo de todos os aplicativos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E vocês vão assistir vindo longo. Então, vou aqui, ó, em aprimorar. Colher uma foto bem aleatória mesmo, entendeu? Pra vocês entenderem como que é. Então, aqui basicamente eu vou ter que assistir esse anúncio completo, né? E, gente, ó, aqui tá o antes da foto, tá bom? E aqui tá o depois da foto. Ele repõe muita qualidade nas fotos. Não sei se vai dar muito pra vocês verem aí, porque vai aparecer um pouco embaçado, né? Mas é isso, gente, ó. Antes e o depois. Tem esse aqui, ó, o Snapchat, que às vezes você tira uma foto e tem muita gente atrás de você ou alguma coisa que você não quer que apareça. Então, você vai nesse aplicativo aqui e você consegue tirar as pessoas, tudo que tem no fundo da foto que você não quer que apareça, entendeu? Ele remove as coisas. Gente, todos os aplicativos que eu falar aqui, você baixa no seu celular pra você testar, entendeu? Porque eu não vou conseguir dar a explicação de todos os aplicativos aqui. E no último vídeo que eu postei sobre tudo no meu celular, teve muita gente falando coisas, entendeu? No meu vídeo, só em relação a isso. Então, aqui vamos pro Canva. O Canva, eu acho que a maioria de vocês que vão estar assistindo conhece. Que é um aplicativo pra você fazer logotipo, várias coisas. Aqui, ó. Você cria um design sobre qualquer coisa. Aqui, ó. Tem post pra Instagram, tem stories do Instagram, logotipo. Tudo que você convite, panfleto. Tudo que você quiser vai tá aqui, ó. Vai ter como você fazer. E aqui também tem os posts já prontos pra você pegar. Aqui também, ó. É muito legal ele. Tem várias coisas. Pronto, aqui a edição de fotos. Eu já mostrei tudo pra vocês. Agora eu vou aqui pras redes sociais. Aqui tem meu WhatsApp. Você entra no meu WhatsApp e tem que colocar a minha digital. Só entra com a minha digital. Vai tá me aparecendo aí. Então, coloca a minha digital. E aqui você entra no meu WhatsApp. Como é meu WhatsApp? Meu WhatsApp, gente. Vai tá passando aqui o nome do meu WhatsApp. Que é o WhatsApp Aero. Tá bom? Eu uso ele. É tipo um WhatsApp GB. Se as pessoas apagarem a mensagem, eu continuo vendo do mesmo jeito. Se apagar status, eu continuo vendo do mesmo jeito também. Aqui em cima fica o meu nome. Aqui fica pra você mudar pro branco, pro preto. Essas coisinhas assim. E aqui em cima é os status do povo. Entendeu? E o próximo é o meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, vai lá. Entendeu? Você tá perdendo muito seu tempo não me seguindo. O meu nome. Tá bom? Mariana Ferreira com dois F. E um 1 no final. Aqui eu posto várias coisinhas. Várias mesmo. E é isso, gente. Aqui o próximo é o TikTok. Tá bom? Inclusive, também, se você não me segue lá no TikTok, vai lá me seguir. Ó, Mari Ferreira 69, tá bom? E aqui tem os meus videozinhos, né? Que eu não posto muito também. E é isso, gente. Só tenho 50 seguidores. Vamos ver com quantos eu vou ficar depois desse vídeo. Aqui, o próximo é o meu Twitter. Gente, eu não uso muito o Twitter. Só uso o Twitter pra postar frases e tirar o print e cortar pra postar no status. Igual vai estar passando aqui na telinha como que fica pra vocês verem. Então, ó, dá pra ver. Eu não sigo ninguém e ninguém me segue. O próximo aqui nas minhas redes sociais é o Pinterest. Gente, aqui no Pinterest tem dicas de tudo, de tudo, de tudo. Se você é youtuber, você vê várias dicas aqui no Pinterest. Dicas de look, dicas de penteados, dicas de culinária. De tudo que você estiver procurando aqui no Pinterest vai ter. Então, ó, tem várias diquinhas aqui. Tudo que você entra, já tem várias dicas aqui, gente. Dicas de looks, aqui de penteados, várias coisas legais. Próximo é o Kawaii. Que esse aplicativo tá aqui, gente, mas eu ainda não usei ele. Tem muita gente, ele tá muito famosinho agora, dizendo que ganha dinheiro com ele. Eu nunca usei, tá bom? Eu baixei, mas eu esqueci de entrar nele e fazer as coisas que precisam. Mas depois que eu começar a usar ele e se der certo, se eu começar a ganhar real com ele, eu vou trazer outro videozinho aqui pro canal explicando como que funciona, tá bom? Essa parte de redes sociais também já mostrei tudo pra vocês. Pronto, o próximo aqui é esse aqui, edições de vídeo, gente. E aqui você vê primeiro o InShot. Eu uso mais pra editar vídeos do Instagram. Vídeo de pentear, essas coisas assim que eu quero postar por lá. Eu edito pelo InShot porque ele é maravilhoso, tá bom, gente? Quem usa sabe. O próximo é esse, é VLLO. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos editando vídeos por esse aplicativo aqui, entendeu? Porque como eu falei pra vocês, não dá pra explicar tudo nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. O próximo é Compras Online. Tem a Shopee e o Mercado Livre, tá bom? Já fiz várias comprinhas pelo Mercado Livre, mas nunca fiz comprinhas pelo Shopee. Mas eu já salvei várias coisas que eu quero comprar. Sério, eu tô apaixonada por esse aplicativo. Porque tem várias coisas muito bonitas e muito baratas. Agora vamos para o próximo, que é esse aqui, aleatório, que eu deixei, né? Bom, esse aqui é o Clip Drop, não sei muito falar esse nome, que funciona basicamente assim. Aqui tá dando a explicação. Você vai tirar foto de alguma coisa, como tá dizendo aqui o exemplo, você tira foto de uma planta. Então ele captura só a planta sem o fundo, entendeu? E o próximo, aleatório, é esse X Recorder, que no caso eu gravo a tela do meu celular com ele. Como eu não tenho iPhone, né, pra gravar a tela do meu celular sem precisar de aplicativos, eu tenho que usar ele. O próximo é aqui, edições de Instagram. Agora, esse aqui, Storylight, ele é pra você... Tem várias opções aqui pra destaques, pra capa dos seus destaques que você tem no Instagram. Tem vários, vários, vários. E você também pode criar a sua própria, igual eu criei a minha, entendeu? Eu criei a minha e é muito fácil aqui também de criar. O próximo é esse aqui, Storymarker, que ele funciona basicamente com várias coisas, várias figurinhas animadas pra você colocar nos seus stories, ó. Aqui você coloca sua foto, essas coisas assim, sabe? Tem várias coisas legais que ficam aqui nos seus stories. O próximo é o Mojo, tá bom? O Mojo também, gente, é muito... Deixa suas fotos muito top. Vou abrir aqui pra dar um exemplozinho. Ó, o Mojo faz isso aqui. Você coloca uma foto sua, essas coisinhas assim, sabe? Muito bom pra os stories do Instagram. Próximo aqui é o canal, que só tem coisas que eu uso nos meus vídeos pro meu canal. Que é o Foton, que eu faço as capas do meu vídeos pro canal. Aqui é o PixArt, que eu acho que todo mundo usa esse aplicativo. Eu uso pra fazer a capa do meu vídeo. Eu uso pra fazer a capa. E aqui é só pra colocar a letra, a fonte. Entendeu? O KineMaster é o aplicativo que eu edito os meus vídeos pro canal. Se vocês quiserem, eu também posso fazer esse vídeo, editando um vídeo com vocês. O Google AdSense, que é pra monetização do meu canal, pra mim começar a receber com os meus vídeos. E aqui tem o YouTube Studio, tá bom? Que você acompanha tudo do seu canal, como que tá, se vocês estão gostando, quantas visualizações tá tendo no seu canal e etc. Quem é youtuber, usa, com certeza. Próximo é esse aqui de edição. Pronto. Esses quatro aplicativos é o que eu mais uso nas minhas fotos. Inclusive, no vídeo que eu postei, tirando foto sozinha em casa, eu fiz um videozinho explicando como que eu edito com esse aplicativo e com o Prequel. Então, Maytoo. Vou dar uma explicação bem rápida aqui como que eu... É o que eu faço nesse Maytoo. Eu uso mais aqui nessa parte de pincel mágico. Que daí, gente, você coloca a frase que você quiser. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui, amor. Concluo. E aí, você vai fazer assim, ó. Onde você quiser. E vai ficando a palavra, entendeu? Pronto. Dei uma explicação bem rápida pra vocês. O Lightron também, acho que todo mundo usa. Pra editar as suas fotos. E... Bora pro Google. Aqui tem o Google, o Chrome, o Gmail, que vem os meus e-mails, o Mapas, o YouTube e o Photons. Bom, nessa parte aí que eu já mostrei tudo pra vocês. Gente, o vídeo tá ficando muito, muito longo. Meu Deus do céu. Então, vou dar uma explicação bem rápida aqui. Aqui tem o celular, as mensagens e a minha câmera. A minha câmera, na verdade. Aqui tem o meu Facebook, relógio, calculadora. Contatos, configuração, calendário. Tem Netflix, que eu não tenho, mas já veio no celular. Tem câmera, galeria. Galaxy Stories, Play Story. E aqui tem tudo que eu já mostrei lá. Bom, aqui tem a minha galeria. Pronto. Aqui tem câmera, tem um que tá na memória do celular. E tem outro que tá na memória do cartão. Que é uma decoração muito linda. Que eu sou apaixonada por girassol. E eu quero fazer no meu aniversário de 20 anos. Aqui tem minhas fotos. Aqui tem várias coisinhas, como vocês estão vendo. Gratidão. Todos os prints que eu tiro das mensagens que as pessoas me mandam de amor e carinho. Amor e carinho que as pessoas me mandam lá no Instagram. Então, eu adiciono aqui nessa pasta de gratidão. Entendeu? Pra toda vez que eu estiver querendo desistir, eu lembrar das mensagens que as pessoas me mandaram. Aqui tem grudadinhos. Que é pastas minhas e do meu noivo. Ideias de vídeos. E essas coisinhas assim. Então, esse foi o tour pelo meu celular. Não mostrei muita coisa, gente. Porque, meu Deus do céu, o vídeo tá muito longo. Eu tenho muitos aplicativos. E eu não sei como o meu celular aguenta também. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Não vou me aprofundar muito aqui. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Vocês não vão assistir. Deixa muito like, comenta. Me segue no Instagram que vai estar passando aqui. Se inscreve no canal que estamos rumo a dois mil inscritos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!